Ah, oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Zeno, e bom, se você não deixar o like aqui no vídeo agora, se inscrever no canal e mandar para dois amigos seus, eu vou ficar bem irritado e vou destruir o universo inteiro. Então você deixa o like agora, se inscreve no canal, porque senão eu não vou gostar de você, tá me ouvindo? Então faz isso que eu pedi e manda esse vídeo para os seus amigos, beleza? Porque eu vou aparecer bastante aqui nessa série, então eu espero que vocês gostem, fiquem com o vídeo. Então foi aqui, aqui que aconteceu o torneio do poder, tá, pelo visto não sobrou muita coisa da arena, né? Caramba, eu precisava descobrir o que aconteceu com meu pai e com os outros, porque eu acho que eu sou a única pessoa que vai conseguir tentar salvar eles. Sei lá, conseguir as super esferas do dragão, não sei. Vai ser algo muito complicado de se fazer, mas tá, deixa eu dar uma olhadinha aqui, ver o que tem aqui nessa arena. Ah, tá, pelo visto não sobrou nada, né? Ai meu Deus do céu, e agora? E agora o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Ai, eu precisava meio que ressuscitar o meu pai e os outros. Ai meu Deus do céu! Isso é muito para minha cabeça, tá? Eu achei que eu ia descobrir alguma coisa aqui, eu ia, sei lá, descobrir alguma verdade que aconteceu aqui, mas não. Que barulho foi esse? Ai meu Deus do céu, tá, tudo bem, eu tenho que continuar pesquisando, tenho que continuar vagando por aí, tentando achar alguma coisa. Tá, eu vou ter que pedir para o Whis, então, me levar para outro lugar, ai meu Deus do céu. É, pelo visto só falta mais uma esfera, para eu conseguir invocar o Sheilong, né? Aí sim eu vou conseguir saber o que aconteceu com o meu pai e com os outros, eu preciso descobrir, eu preciso tentar reviver eles. Ai meu Deus do céu, mas eu não consigo meio que salvar eles, meio que reviver eles, se eu não souber o que aconteceu com eles. Ai meu Deus do céu, viu? Tudo bem que eu só vou poder reviver o meu pai com a super esfera do dragão, né? Ele já morreu algumas vezes. Ai tá, mas eu preciso continuar treinando, eu preciso continuar treinando mesmo. Tá, tudo bem. Pelo visto aqui, essa forma eu já dominei completamente, agora eu quero ver se a forma azul eu consigo dominar completamente, porque sempre quando eu consigo chegar nela, eu me esgoto, eu tenho que conseguir, eu tenho que conseguir. Ah, não, 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 assim eu nunca vou conseguir salvar o meu pai, que droga, que droga, que droga, que droga. Tá, de novo. Ah, beleza, agora eu vou. Ah, que droga. Ah, eu preciso de algum treinamento, mas não tem ninguém para me treinar. Ah, que droga. Eu fico com muita raiva disso, muita raiva mesmo. Ai meu Deus do céu. Tá, tudo bem, eu vou tentar de novo, vai. Agora eu preciso me concentrar ao máximo. Me concentrar ao máximo, porque eu sou a única pessoa que vai conseguir salvar todo mundo de novo. Ah. Eu consegui, eu consegui, eu consegui, eu não me esgotei, eu não me esgotei. Meu Deus, meu Deus, eu consegui, eu realmente consegui, eu não acredito nisso. Eu não acredito nisso. Nossa, isso vai ser muito bom. Ah, tá, 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 tudo bem. Eu posso de se transformar. Meu, eu queria aprender aquela forma que falaram que meu pai usou no torneio do poder. Ai, aquela tal de limite break. Ai, olhos de prata. É uma forma muito misteriosa do meu pai. E ele ficou no mesmo nível que o Diren, que é um cara, um cara super forte. Ai, meu Deus do céu. Se eu tivesse meu pai aqui, pelo menos, pra me treinar, eu conseguiria descobrir, saber como entra nela, né? Mas tá, tudo bem. Já que só falta uma esfera do dragão, eu vou... Tenho que achar outra esfera do dragão, né? Deixa eu ver, tá. Opa! Opa, pera. Pelo visto tem alguma esfera pra cá. Calma, acho que daqui são as de casa, né? Pera, tem uma pra cá, então. Não acredito. Não acredito. Calma, 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 calma. Pra onde, pra onde, pra onde? Aqui? Não, não é aqui. Calma. Calma, 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 calma. Aquela deve estar por aqui perto. Eu acho que esse radar da Buma não tá com nada, viu? Eu acho que ele tá meio que bugado. Ah, não sei não. Calma. Deixa eu dar uma olhada nesse radar. Opa! Opa, tem uma esfera ali! Calma, aonde que é? Ah, beleza. Beleza. Tem um urso gigantesco aqui. Tem um urso gigantesco aqui. Será que ele tá guardando a esfera? Não, não é possível que um urso estaria guardando uma esfera. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Sério, isso? Sério que eu vou estar atacado por um urso? Ei, senhor urso! Eu preciso dessa esfera. Ah, eu preciso dessa esfera. Ai, meu Deus, desculpa, senhor urso. Ai. Ai, desculpa, senhor urso. Mas eu preciso dessa esfera. Eu preciso muito dessa esfera. Desculpa. Tá. Onde que ela tá? Ué, ela tá marcando bem aqui, mas eu não vejo ela em nenhum lugar. Calma. Será que ela tá enterrada em algum lugar? Não é possível. Não é possível. Ai, meu Deus do céu. Não tá aqui. Tá. Ela tá exatamente aqui? Ai, meu Deus do céu. Eu nunca vou encontrar assim. Que droga. Aonde que ela tá? Aonde que ela tá? Ai, meu Deus do céu, viu? Aonde? 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 Ela tem que tá aqui em algum lugar. Em algum lugar ela tem que tá. Ai, meu Deus do céu. Calma. Calma lá. Calma lá. Calma lá. Agora eu tô exatamente nela. Agora não é possível. Agora não é possível. Se eu não encontrar, já era. Se eu não encontrar, meu Deus do céu. Meu Deus. Eu tô começando a ficar levemente irritado. Eu tô começando a ficar levemente irritado. Mas eu preciso dessa esfera do dragão. Eu vou começar a quebrar tudo. Eu vou começar... Achei. 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 A esfera que voltava. Agora eu posso saber por quê. Como que o meu pai e os outros morreram. Meu Deus. Isso. Meu Deus. Eu não acredito. Depois de tanto tempo procurando, eu vou conseguir finalmente... Eu vou conseguir finalmente descobrir o porquê. O que aconteceu com eles no torneio do poder. Ai, meu Deus do céu. Eu queria poder reviver eles logo de uma vez, né? Mas alguma coisa aconteceu naquele torneio do poder. Porque eles não voltaram depois daquele torneio. Ai, tá. Tudo bem. Deixa eu pegar todas aqui. Aqui. Beleza. Três. Beleza. Cadê a sétima? Ai, meu Deus do céu. Achei que eu tinha perdido uma. Achei que eu tinha perdido uma. Ai. É agora. É agora. Uma. Duas. Três. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Xilong, apareça! Quem me chamou? Fui eu, Xilong. Eu ali embaixo. Você, garotinho. Você conseguiu juntar as esferas do dragão? Sim, exatamente. Eu queria saber o que aconteceu com meu pai, o Goku e os outros. Pera. Você é o filho de Goku? Sim, eu sou o filho de Goku. Eu quero saber o que aconteceu com meu pai e os outros. Porque eles não voltaram do torneio do poder. O que aconteceu com eles? Bom, eu não poderia falar isso pra você, garotinho. Porque se trata de uma entidade superior. De alguém muito maior. Alguém muito maior? O que aconteceu com eles? O que aconteceu com eles? Bom, eu não posso dizer exatamente o que aconteceu. Mas posso te falar que tem algo a ver com o Daishinkan. Com o Daishinkan? Com o Daishinkan? Mas por que ele faria alguma coisa de mal com o meu pai? Bom, é só isso que eu posso dizer, garotinho. Agora, você tem mais alguma coisa que você quer pedir? Não, não, Shilong. Eu queria que você reviveste meu pai, mas você não pode, né? Não. Tudo bem. Pode ir, então.